Fala aí, galera! Beleza? Estamos aqui hoje, novamente, na nossa série de Primal Fear. E hoje, estamos aí com a grande presença do grande Andrew. E aí, Andrew, beleza? Opa, e daí? Beleza? Olha só, hein? Caraca, mas que classe, hein? Olha esse grifinho, gente. Bonito, hein? Nossa, ele parece um... um deus grego. Nossa! Nada a ver. Enfim... Ô, eu quero não descer, hein, Andrew? Com certeza eu quero. Eita, que susto. Aí sim, hein? Bom, gente, é o seguinte, ó. O Andrew tá aí... Nossa! Ah, não... Nem era pra eu jogar isso aqui, velho. Ficou em choque. Eu vi um susto aqui, velho. Fui sem querer, velho. Sério. Esse bicho aqui é incrível, Andrew. Caraca. É, né? Ó, hoje a gente tem um monte de coisa pra dizer, Andrew. Caramba. Ó, a primeira coisa é... Aquele titã ainda tá por ali? Deixa eu ver. Tá lá. Será que a gente consegue matar esse titã com esse grifinho seu e com esse cara aqui? Cara, eu acho que consegue, velho. Eu tenho quase certeza, na verdade, hein? Boa. Você reparou nos braços dele? Tem espinho nos braços, velho. Como assim, gente? Então, cara, olha isso, velho. Que surreal esse bicho. Eu acho que tá doendo a cara dele, cara. Sério, a hora que eu vi ele de perto, assim... É a cara do Dodô, né? Do Dodôzão. Enfim, mas eu vou com o meu grifinho. Aliás, esse grifinho aqui você não tem, né? Top, né? Também. Elétrico, eu tenho, hein? Tem? Eu tenho. Eu tenho. Só falta o caustico, hein? Boa. Caraca, olha o meu mar. É o seguinte, galera. Esse grifinho light, ele é como se fosse uma categoria acima dos grifinhos que eu tenho. Então, eu quero muito pegar um desse aqui porque eu achei ele, nossa, muito lindo. E tem a versão dark dele também. E assim, eu vou domar o que tiver por lá. Mas vamos lá, vamos lá no bichão ali. Bora lá, hein? Vamos ver se a gente consegue derrotar. Primeiramente, o titã, que é só pra uma zoeirinha, gente. Vamos ver aí. E ele deixa a loot bacana também. Depois, eu quero apresentar a casa nova, que eu tô quase terminando, gente. E daí, depois, a gente vai pegar o grifinho lá, tá? Ai, eu acho que você já tem grifinho. Não, gente, é diferente. Esse grifinho é muito mais forte. É verdade. Muito mais forte. Cara, ele é top, né? Olha só. Nossa, velho. É, aqui eu tô em primeira pessoa, não dá pra ver muita coisa, mas... Ah, entendi, hein. É topzera. Nossa, a cor dele, galera, é muito linda. Olha, eu bati. Não. Caraca. É aí, eita, nossa. Meu Deus do céu, velho. Olha aí, ó. Sai daqui. Olha isso. Nossa, é o Mega Pitecos. Caraca, gente. Ah, galera, e é o seguinte. Eu tava querendo muito domar um Demonic, só que por enquanto não vai dar. Por quê? Primeiro que eu não tenho level, então precisamos upar. Segundo. Eita. Olha o Titã, hein? Que susto. Eu vou botar você. Caraca, o Titã chega a ser pequeno nessa série, velho. Como assim? Chega, né? Caraca. Enfim, outro motivo que a gente não vai domar um Demonic tão... Já... Cuidado, cuidado. Tem um bicho ali, ó. Sei lá. É um Ferox. Sei lá. Nossa. É porque a gente precisa de ovo de ômega pra fazer a ração dele, né? É, né? Tem que ter ômega primeiro. Só que a galera me deu... Eita, nossa. Caraca, velho. Ferrou. Susto. Não consigo fazer nada aqui. Eu... Eu tô tentando deixar um lugar pra você pousar, hein? É. Aqui, ó. Acho que aqui tá de boa. Calma aí, calma aí. Aqui. Ai! Sai daqui. Caraca, velho. Meu Deus do céu, gente. Que isso? Como será que ele não larga do pé? Nossa. Tenta levar bem pra longe, velho. Aham. Esse aqui é o Buffon? Eu acho que é, velho. Ah, que susto, velho. O que joga bomba geralmente é. Mas tem... Ah, tem o Mega Ptex Bemoninha aqui ali. É, prazer em mim. Tem o de Morphodont aí também. É, até o cavalo. Como assim? Sai daqui, velho. Cara, essa área é muito chata, gente. Na moral. É, né? Essa área aqui... Eu vou dar um... Arrasante aqui, ó. Vou lá em cima da montanha. Eu só não quero que o meu Buffon aqui morra, hein? Senão vai ser o segundo que vai morrer. Ai, caraca. Vamos ver. Tem um saldo de estalho ali. Tem um negócio azul ali, é. É. Caraca, velho. É muito perigosa mesmo. É muito, hein? Sai daqui, sai daqui. Bom, gente. Vamos fazer um baita desafio. Então já sabe, né? Deixa o like aí. Posso descer? Faz, sim, hein? Olha, acho que parece que tá seguro. Parece. Caraca, beleza. Ó o Titã ali, galera. Caramba, velho. 1.500, velho, dele. Caraca. Nossa, olha o tamanho, gente. Aham. 400 mil de vida. 400 mil? Bem, o problema é que se alguma criatura grande vim atacar, quem vai morrer é o Buffon, velho. Porque ele tá... Então, né? Eu não vou, né? Eu recomendo você ir com o grifo. Vai ficar mais no ar. Ai, caraca. Olha... Ai, caramba. Tem formiguinha. Ah, não, velho. Tem formiguinha aqui, Andrew. Caraca. Eu vou usar o Buffon, sim. Vai, velho. Vai. Aham. Nossa, matou os... Não, não matou os mosquitinhos? O que aconteceu? Aí. Agora o bicho buffou, hein? Só vai, galera. Caraca. Agora a gente vai ver o poder total dele. Deixa eu upar ele aqui. Ah, só tem um nível. Ih, ele tá com metade da vida só. Eita, nois. Cuidado, cuidado. Eita, nois. Olha o bicho pisando aqui, velho. Nossa, cara. Olha lá, olha lá. Nossa, velho. 700 de dano? Cara, eu nem consegui acertar ele. Caraca. Ah, ele só pega um hit. Eita, esse aqui vai ser meio difícil, hein, velho. Aham. É, eu tenho que ficar tentando acertar o pé dele aqui. Tá, eu tive uma ideia. Vou dar uma recuada. Pula aí, Buffon. Eu vou colocar... Eu tenho munição de... Dardo de vida aqui. Isso é top, hein? Esse dardo é muito bom. É. Caraca, velho. Tem uns dragão de fogo aqui, parece que... Eu tô com muito medo, gente. Essa é a verdade, tá? Vamos lá, Buffon. Usei o dardo de vida. Caraca, ele não consegue andar, porque não tá recuperando vida, velho. Eita. Eita. Ah, não. Agora foi. Vai daqui. Ah, já tá morrendo. Boa. É, eu tô... Tentando bater com o grifo aqui. Ai, ai, ai. Boa. 23 mil de vida. Ah, é. 23 mil. É. É um dano bem considerável. E, e, e... 3, 2, 1, vai. Morreu. Ainda não. Caramba, gente. Tá quase, hein? Pega o Groot. Caraca, tá sangrando o bichão, hein? Boa, boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, tem um dragão aqui mesmo. Ah, é o dragão do... Do titã, né? É dele mesmo, né? Caraca. Caramba. Beleza, galera. Ó, dá pra domar os dragão agora, né? Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver que ele deixou bastante loot. Inclusive o pod de foguete. Mas esse aqui eu não vou usar, velho. Não quero fazer mech aqui. Analisando esse loot aqui, galera. Não tem muita coisa tão interessante. Só as munições mesmo. Mas a gente desbloqueou alguns engramos tech. Isso é bom, tá? E ambos muito level. Cara, eu vou até caçar aquele Fable ali, hein? Boa, nossa. O Bronto ali, ó. Quanto de vida que ele tem? 58. 58. Só vem, filhão. Nossa, olha isso. Pô, não morreu ainda. Caraca. Caraca. Morreu? Ah, tá. Ai, o bicho aqui. Que susto. Que susto, velho. Tem uma gacha Fable aqui. Ah, que susto. Eu pensei que era um bicho mais forte. É. Eu acho que é uma gacha, é. Ó, essa é? Top. Pega, gacha. Olha. Eu tô vacilando, velho. Porque eu não deveria estar aqui, né? Essa área aqui é muito perigosa. Ui, caraca, eu teria sinão aqui, ó. É alfa, tranquilo. Nossa, cara. Mas é o seguinte, vamos voltar pra casa agora? Vamos se preparar pra gente poder ir lá... domar o nosso grifinho celestial. Não é celestial, gente, mas parece, né? É, é muito bonito. Então bora. Partiu. Estamos aqui de volta, gente. É o seguinte, ó. Eu vou... Eu não vou levar esse grifinho, porque eu vou levar um piteiro, galera. Exatamente. Eita. Por quê? Por quê? Porque o piteiro, eu acho que ele é mais fácil de colocar o bicho na trap. Sabe como? Ah, por quê? Porque ele é menorzinho e é mais rápido. Ah, tá bom. É, é uma estratégia... Não sei. Mas eu acho melhor assim. Já que você vai estar com o teu carinha aí que pode proteger a gente. Olha esse, galera. Uau. É esse. E a minha casinha, galera, ó. Eu resolvi ir mudando aqui aos poucos, porque uma galera tá destruindo toda hora a minha plantação e não dá, gente. Tem que... Tem que proteger, né? Sim. Então eu comecei a terminar o telhado ali. Terminar? Não. Comecei a começar o telhado, né? Daí eu fechei o teto. Fiz aqui uma estufa que ainda tem pouquinha semente. Tem que colocar mais semente aqui. É muito massa aqui, hein? É, e tem que colocar iluminação. E ainda fiz dois quartos de visita. Olha aí, André. Escolhe aí qual que vai ser o teu quarto. Quatro de visita? Caraca, velho. Esse aqui, ó, mais perto da minha casa. Esse aí? Então tá, depois eu vou fazer uma decoração especial pra você. Não, pode deixar. Então, beleza. E falta iluminação, tá tudo escuro. Mas vai ficar bem top aqui, gente. Vai ficar bem da hora mesmo, tá? Mas, o que que... Ah! Eu só quero fazer um negocinho antes. Eu tenho que colocar geladeira. O que que eu queria fazer, velho? Ah, não. Depois eu faço isso. Eu preciso fazer dark. É que eu tenho que fazer tanta coisa, gente, que é melhor eu fazer isso. Tá, eu preciso fazer dardos, primeira coisa. Deixa eu ver. Ó, eu consigo fazer os dardos vazios. Perfeito. Na verdade, dá pra fazer mais. Eu preciso de munição de rifle. Eu tenho? Aham. Não tem. Não. Não. Talvez eu tenha aqui. Deixa eu ver. Preciso de pólvora, só. Aqui, ó. Tem 160 pólvoras aqui. Eu tô fazendo algumas aí. Uhum. E aí, quer um presente, cara? Que é... Depende. E aí, você prefere um estego, dodô ou um para? Para a saúde. Eu prefiro um estego. Aí, ó. What? Sabe como eu peguei? Shib estego? Como? Shib estego, cara. Olha. Isso aqui é muito top, cara. Com essa pistolinha aí, hein? Eu vou transformar o teu grifo dark. Não, não transforma. Quase, hein, velho? Quase, hein? Essa funciona em dino que não é de mod. Caraca. Ah, que pena. Que pena, né? Tá, tem que tomar ela, daí transforma ela em shib. Transforma ela em shib. Então, eu vou fazer uma parada mais legal. Já que você me deu de presente um shib, eu vou fazer uma parada que eu quero que você coloque lá na tua base também. Caraca, eu quero ver, hein? Putz. Eu acho que eu não vou ter... Você tem pérola de sílica? Tenho. Você me arranja umas aí pra mim? Arranja, arranja. Vou lá fazer. Beleza, André. É o seguinte. Eu vou precisar de mais uma coisa, velho. Substrato absorvente. Você tem? Cara, por cagado, eu tenho, velho. Serião. Galera, eu vou dar um presente pra ele, mas eu tô pedindo tudo. Mas vai valer a pena, velho. Olha aí. Caraca, beleza, hein? Ó, pessoal. O que eu vou fazer pro Ender é isso aqui, ó. Da hora. Isso aqui é bem da hora. Isso aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, socorro. Sorte que é só um Hex, né? Ah, caraca, que susto. Tá, deixa eu ver onde é que faz isso. Pera aí, gente. Ah, galera, eu tava agora mesmo comentando com o Ender. Eu não entendo porque a minha forja fica sem energia, porque ela tava desligada. E eu olhei aqui. Cadê a minha torre de vento, velho? Quebraram? Fala sério, mano. Caraca. Tá, gente, enfim. Ah, eu acho que foi naquela hora lá. É, quebraram tudo aqui na minha base, gente. Tá uma bagunça. Beleza, agora sim eu posso fazer o seu presente e o meu também. Eu pedi recursos pra fazer dois. Eu preciso de mais metal, gente. Deixa eu colocar aqui pra derreter. É, o negócio aqui é caro, hein? Ó, vai lá. Aí. Opa. Ó como queima rápido, gente, ó. 3, 2, 1. Olha, queima de 20 em 20. 20 em 20. Nossa, aí é muito rápido, né? Muito bom. Ih, faltou metal, velho. Calculei errado, desculpa. Caraca. Beleza, Ender. Eu consegui craftar dois. Um vai ser pra você, hein, ó. Boa. Vou colocar aqui na minha base, mas só pra você ver, né? Chega aí. Ó, vou colocar... Caraca. Vou colocar aqui e vou jogar o teu. Caraca. E agora... Tcharam! Olha que da hora esse teguinho, gente. Caraca, velho. Pô, e o pior é que dá pra colocar vários isso aí. Nossa, tive uma ideia surreal, velho. Aham. E ó, dá pra pegar o shib. Colocar o shib. O que mais que dá pra fazer? Hide frame. Oh, dá pra deixar assim, ó. Que doido. Nossa. Apply rotation to connect. Que que é? Ah, dá pra rodar o shib, ó. Oh. Caraca. Que doido, velho. Tem várias opções aqui. Enfim. Legal, né, gente? Um negócio aí de armazenar shib. Oh, doidão da motocela. Mas vamos lá, Ender. Que caraca, velho. Passou... Oh, oh, oh. Olha quem tá aqui. Peraí, 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 peraí. Nossa. Elder if charms. É hoje que eu te pego. Nível 90. Vem cá. Toma! Ih, rapaz, um caiu. Aí, ó. Boa! Caraca. Só preciso de uma ração padrão. O que mais que ele come aqui que eu não vi? Carne nova... Ah, não tenho carne de peixe, gente. Ah, deixa quieto. Olha só. Será que eu tenho? Será que você tem? Se tiver, traz aí, velho. Tá. É, o carro de peixe é só pegar, gente. Mas, putz, preguiça, hein? Nossa. Bom, deixa eu fazer os dardos, gente. Senão a gente não vai embora daqui. Eu preciso ir atrás do grifo, velho. Não do Ictiornis. Calma aí. Tá, dardo. É, dardo. Exatamente. Eu tenho que fazer primeiro dardo aqui. Meu Deus. Meu Deus. Pólvora eu fiz. Velho, o bicho me roubou. Cara, o bicho deu 2 mil de dano. Nem me ensai daqui, velho. Quem é o Ictiornis? Tudo. Aham. Eita. Cara, ele chegou... Chegou um level 135 aqui. Ah, não, cara. Sai daqui, velho. Cara, ele tá roubando... Ele tá batendo na minha pontuação. Quem que é? É o Ictiornis mesmo? Nossa, que vacilo, velho. Não, velho. Não quero esse cara feio aqui. Ele é azul. E nível alto, pelo menos? 135. É, melhor que esse que eu derrubei. Enfim, munição. Agora vai dar pra fazer os dardos vazios. Boa. O que que tá faltando agora, velho? Aqui, não tá faltando nada. E agora eu queria fazer esse outro dardo aqui, que é o Alpha. Deixa eu ver se eu aprendo esse em grama, galera. Porque assim, quanto mais forte, melhor, né? Pior é que dá pra fazer o Apex mesmo, hein? Vamos fazer aqui vários. O Apex é mais forte ainda. Nossa, vai dar pra fazer muito. Ah, isso aí. Perfeito. Só esperar, gente. Agora é só fabricar isso, fabricar isso e GG. Ixi, show de bola. Ah, não. Falta a ração. A ração, galera, é diferenciada, tá? Essa é elemental. Só que é elemental advanced. Então, ó. Precisa de algumas penas, mas o Andrew tem aí. Vai me ajudar, né? Sim. Aham, aqui, ó. Já tá aí? Caracas. É, eu não. Eu penso em tudo aqui. Céu, bichão mesmo, hein? Então, eu vou fazer os dardos aqui enquanto isso. Aham. Vou fazer muitos. Aí, 44, vai e sobra. Aí, ó. Faz isso aqui fora. Boa. Pra bichinho ali. Eu nem vi o que você deixou ali. Ah, você pegou? Peguei. O que que era? Era... Ah, eu tenho pena aqui. Tarde de peixe. Aquela amarela? Aham. Caraca, tem aquela amarela? Nossa. Tem aqui dentro. Não sei se você colocou. Não. Caraca, gente. Advanced. Ah, eu já posso fazer? Eita, nós. Que doideira. Nossa. Nem precisei de nada. Ó, que doideira. Boa. Então, é isso, gente. Ah, mas eu só consigo fazer uma. É bom a gente levar mais, né? É, mais. Com certeza. Então, tá. Vocês mais vendo? Ou não? Deixa eu ver. Ah, não. Eu consigo fazer mais uma. Boa. Tá. E agora só falta a Apex Zag. Você tem? Eu tenho. Aham. Eu tenho um bichinho aqui, ó. Eu faço mais uma e tá tudo certo. Aliás. Bom, traz os ovos aí, mas eu vou levar só duas, gente. Qualquer coisa a gente volta. Nesse aqui nível mais alto. Deixa aí depois eu saio e dou um rolê com ele. Olha o tamanho do passarinho, galera. Como assim? Pô, o bom é que agora é mais fácil pegar carne de peixe. Isso aí é capaz de pegar uma baleia, tá, gente? Então, né? Aí, o Apex Zag tá tudo certo. Eu vou deixar lá. Se precisar, a gente faz mais, galera. Porque se não precisar, eu vou gastar recurso à toa ali, tá? E é isso. Vambora agora? Vambora. Vamos lá. Pessoal, o local é bem legal, hein? É bem diferente. É uma ilha lá no sul. Então, vamos viajando até lá. Partiu. Partiu. Cheguei. Você tá aqui? Aqui, ó. Tô aqui. Ei, caraca, velho. Que isso? Tô aqui. Nossa, os magmasauros ali. Caraca, gente. Que local bonito. Olha isso. Aqui, ó. Nossa. Aqui que se encontra, hein? Os grifos. Eu achei o meu bem aqui, ó. Aqui é onde? Não, é aqui. Ah, tá. Tô vendo, tô vendo. Bem nessa região eu achei o primeiro, na verdade. Mas o primeiro que eu achei o primeiro. Caramba, velho. Mano, essa região aqui nem parece ar aqui, né? É. Isso mesmo, hein? Quando você entra aqui na floresta, é totalmente diferente. É uma experiência louca. Ó, até as pedras são diferentes, gente. Sim. Caraca. E eu vi ali atrás, gente, tem criaturas X também, né? É. Eu vi o Triceratops ali. Nossa, uma lava aqui, velho. Caraca, quase que eu caí aqui. Olha esses cristais aqui. Eu nem cheguei a bater neles, mas eles são muito estranhos. Caramba. Será que é cristal mesmo? Se for, já aproveita e leva um. É, parece. Eita. Como ele... Ele veio ou silix? É, é pedra, na real. Caraca, velho. Cristalzinho podre, gente. Como assim? Eita, nós. Ó, nossa, esses Ankylos X eu acho muito bonito. Vieram lá do Gênesis 1, gente. Que deideira. Vieram. Muito massa. Uh, um bichinho morto aqui. Bora. Galera, lhes apresento a criatura mais bizarra que eu já vi. Um Carno Origin que tem 81 milhões de vidas. Só isso, tá? Era isso. O que eu falei? O que eu falei? 81 milhões. Caraca. Exato, velho. Quer dar uma porradinha nele, Lindo? Eu não tenho coragem. Eu tenho medo de passar perto. Aqui, ó. Caralho, Lindo me agrou em mim, velho. Sai fora. Nossa. Se você faz, eu passo. Aí, ó. Bateu nele? Eu bati. Dei mil danos nele. Ó, não vou ter você, né? Caraca, quanta ousadia, velho. É, ó, muita ousadia. Enfim. Caraca. Vamos continuar procurando, velho. Tem outro ali, ó. Caraca. Tem um Primal Karno aqui, ó. Tem um Primal Karno. Nossa, essa região. Esse aqui é fraquinho. Dezesseis milhões é fraquinho. Caraca, velho. Ó o Torn Dragon, Demonic também. Esse aí eu tô louco pra domar esse, mas ainda não tá, velho. Nossa. Não tá, velho. Cara, eu tô achando que os grifins não estão por aí, mas... Vou procurar nessa ilha agora, gente. Calma. Não desistir, não. Eita, caraca, velho. Ah, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Oi, oi, oi. Opa, eu consegui achar um aqui. Peraí que eu tô recuperando a estamina. Nossa, tô vaziozão mesmo. Você tá onde? Nossa, ele veio top, hein? Opa. Caraca, eu tô ali uma pedra. Calma. Tô no cantinho da ilha, tô no final da ilha. Uma praia aqui, parece que, hein? Ah, não sei. Acho que é ali. Eu tomei o meu da luz aqui em cima, hein? Caraca. Boa. Beleza, galera, ó. Cara, pior que quando a gente veio, eu vim por aqui, hein? Aham, velho. Só que eu não vi no... Ah, não. Na verdade, a gente veio de lá. Tô meio perdido aqui, né? Cara, essa região é muito legal, gente. Tem muito fable, mas vamos lá. Cadê o grifinho? Cadê o grifinho? Eu vim domar um fable aí, qualquer hora, velho. Aham. Olha aqui, hein? Beleza. Caraca. Cuidado, hein? Nossa, é um dark, velho. É um dark. Nossa. 196 mil de torpor. Meu. Como assim, Andrew? Eu tenho só 40 dardos, hein? Minha, nossa. Não, eu te ajudo se der muito ruim. Tá. Beleza. Ó, vou fazer o seguinte, pessoal. Cuidado, hein? Ai, caraca. Ele dá um fogo que fica ali em você, que você morre muito rápido. É. Bom, ele tá entre... Putz. Nossa. Ai, caraca, ele vai vir pra cá. Ele tá atrás do cavalo ali, né? Cuidado. Isso, cavalinho. Vira pro outro lado. Vai lá, cavalo. Caraca. Bom, gente, não posso ter medo. Não posso ter medo. Vamos. Vamos. Aí, olha só. A casinha. Agora tu já era, hein, meu amigo. Deixa eu ver se eu entro aí. Ai, não conseguiu. Pera. Estratégia. Caraca, velho. Ele chegou aqui perto. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ele quer entrar aqui já, velho. Nossa senhora. Ai, quase. Não. Nossa. Ele dá muito... Meu piteiro, meu piteiro, meu piteiro. Corre, piteiro. Caraca. O piteiro pegou fogo, velho. É, o fogo negro. Já era. Galera. Nossa, eu dei um grito, velho. O piteiro tá só no fiapo, velho. Como assim? Eu preciso dar um tiro aqui de dardo nele. Ele tá aqui ainda, velho. Nossa, ele é muito rápido. Eu bati nele. Eu bati nele. Mano. Ele é, ele é ligeiro. Caraca. Estudindo aí, aguenta uma porrada dele? Eu não consigo entrar aqui. Ele tem 100 mil de vida quase, hein. Na verdade, ele não. Ele tem 13 mil só o meu. Caraca, ele vai morrer. Vai, piteirinho. Pera. Ô, piteiro. Acertei você? Acertei. Galera, seguinte. Ele parece que é mais rápido do que o grifinho normal, né, velho? Esse que é o problema. Uhum. Tá, então, beleza. Ah, o raio de luz dele é muito forte, velho. Pra fazer ele entrar ali, vai ser meio difícil, hein. É muito forte. É ele. Nossa, ele é grandão. Tá atrás de mim? Não tá atrás de mim. Bom. Aê, beleza, agrou. Eu preciso fazer com que ele agre. Só que ele desagra muito fácil, meu. Nossa. O meu bicho não entra ali dentro. Ah, ele não entra? Puts. Não. Ó, agrou. Calma. Tô com fome. Eu quase morri, velho. Agora que eu percebi. Puts. Caraca. Vai lá. Ui, caramba. Agora ele tá atrás de você, hein. Ai, caraca, velho. Pô, agora que eu nem quer. Caraca, velho. Sai daqui. Nossa. Consegue matar esse cavalo que tá aí, velho? Deixa eu ver. O de fogo? Que se... É, aquele vermelho ali. Fable. Aham. Porque daí ele fica grado só na gente, né. Aí, boa. Isso, vem, vem, grifinho. Vem. Só vem, grifinho. Beleza. Boa. Ó, o bicho vindo. Ó, o moço. Ah, eu tenho que acertar a mira também, né. Tá. Ele tá atrás de mim? Tá. Tá. Cuidado. Beleza, galera. Foi. Ó, a mira. Ó, a mira. Ah, boa. O jogo. Eu entrei ali, jogo. Caraca. Mas agora ficou... Ficou bom o negócio aqui, hein. Ah, eu consigo entrar, hein. É. Se eu consigo, ele consegue. Verdade. Ai, caraca, me derrubou. Vai me matar, velho. Nossa, velho. Não, 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 não. Piteirinho, vem, vem, vem. Ai, caraca. Não. Chega aqui. Não. Não. Vou tirar o pedido daqui. Tira, por favor, velho. Nossa senhora. Bom, gente, já voltei. Droga. Ah. Cara. Bom, não tem problema. E agora eu tenho que pensar numa estratégia, Andrew. Eu posso usar os meus grifins ou eu posso usar uma criatura que talvez você tenha aí pra me emprestar. Eu não sei qual que é a melhor estratégia. Deixa eu ver. Se quiser, eu te empresto um dos meus aqui, um que tem bastante vida, né, daí você pode ficar de boa. Só pra você colocar ele aí dentro. Sim, pode ser. Porque eu deixei os meus grifinhos lá na base, agora que eu percebi. Nossa. Tá, eu tô aqui dentro da trap. Seguro. Tá bom. E feliz. Beleza. Aí. Quer esse grifo aqui ou o outro? Ou o negro ali mesmo? Pode ser esse aí mesmo. Pode ser esse aí. Vai lá. Tá. Vamos lá, galera. Segunda tentativa. Isso aqui agora vai ser... Ei. Nossa. Caraca, velho. Ele já me atacou aqui. Tá muito dano. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Grifim. Tem que acertar o buraco, hein. Diz que ele entrou, velho. Diz que ele entrou. Ele entrou, ele entrou. Entrou. Consegue fechar? Fecha o portão. Vou tentar segurar ele aqui. Uh. Aí. Aí sim. Boa. Dá um passivo aqui. Tá lá, gente. O grifim negro lendário está preso. Tá, agora deixa eu ver aquele dardo que eu fiz, que é o dardo... Como é que era o nome mesmo? Apex? Apex. Quanto será que ele dá de torpor, velho? Você sabe? O Apex dá 36 vezes a mais, né? Ele dá... O meu dá em torno, pelo menos, acho que 20 mil. Vamos ver. Cara, o ruim do grifim é que ele fica batendo as asas. Olha a bagunça que ele faz. É bem ruim acertar, hein. Nossa. Cuidado. Tá, acertei. Uh, louco! 27 mil! Mais um pouquinho ainda. É, isso mesmo, hein. Muito bom esse dardo, gente. Excelente. Boa, velho. Eu sou a P, hein. Então vai uns 10... Olha! Ainda bem que ele não me acertou. Aham, cuidado, hein. Se acertei de novo, ele me mata. De novo. Chatão, hein, grifim? Caraca, velho. Nossa, gente, mas ele é muito bonito. Ele é muito bonito mesmo. É verdade. Nossa, bagunça de grifim, hein. Caraca, velho. Mais um ele vai pra vala, gente. É isso. Show de bola. Nossa. É impressão minha ou ele é maior do que os outros grifins? Aham, ele é maior. Maiorzão? Uhum. Pois é, ainda bem que ele coube aqui na jaula. Pessoal, olha a cara dele, mano. Se isso aqui não é... Nossa, é uma criatura lendária, gente. É isso, hein. Bom, vamos parar de analisar ele aqui. Vamos dar comida logo pra ele. Tem o Time Helper X100 aqui. Eu acho que funciona já. Aham. E aí, você tem alguma poção de cura? Alguma coisa de cura? Tem, tem. Acho que toda vez que ele tava batendo, pegou no meu grifo. Sério? Aham. Caraca. Cadê o teu grifo? Olha, eu dou boa já. Caraca. Nossa, velho. Teu grifo tá sangrando. Aham. Toda vez que ele ficou batendo, tava no meu grifo. Olha lá, esse tirinho aqui é muito bom, velho. Ah, isso. Ele vai recuperando bastante. Muito bom, cara. Vamos ver. Se precisar, eu dou mais um tiro, ó. Foi por 80, já... Nossa, ele quase morreu, velho. Aham, ele ficou com uns 10 mil de vida, mais ou menos. Caraca. Caraca, dá mais um tirinho aí só pra... Boca a gente. Dar uma reforçada na imunidade aí. Aí sim, mano. Caramba. Meu Deus, que soa, velho. Abre o portão. Deixa eu recolher tudo. Aí, ó. Nossa senhora. Boa. Cara, eu tenho que recolher comigo sempre esses portões, gente. São muito bons. Tem uma café, criatura voadora aqui, ó. Show de bola. O que que é? Tomar qualquer criatura voadora com esses portões aí. Show de bola. Ah, sim. Pô, gente. Eu nem sei por onde eu começo. Criatura muito bonita. Olha isso. Galera, por favor, escreve um nome pra essa criatura nos comentários. Ele precisa de um nome épico. Olha isso. Um épico. Mas... Nossa. Muito lindo, velho. Vamos colocar do lado ali os dois pra ver? Bora. Caraca. Os dois são muito bonitos, gente. Tanto o light quanto o dark. Eles se complementam, né? Na real. Sim. Olha só. Um é a luz e o outro é a ausência da luz, ó. A ausência da luz. Olha um presente aí, ó, pra você. O que que é? Opa. Já vou usar, hein? Acho que até tinha algumas aqui comigo. Ah, tinha. Boa. Uma média e uma pequena. Toma aí, então. Vamos sair da um rolê, porque eu tô sabendo que esse cara aqui tem habilidades especiais, gente. Vamos lá, ó. Caraca. É a habilidade que me matou, na real, né? É. Aham. É. Vamos ver quanto de dano. Vou testar aqui no Pegasus. Ah, vai morrer. Olha lá. Nossa, velho. Cara, ele é igual o... Ele dá vários hits, é igual o outro grifinho de raio. Só que é muito mais forte, né? Tipo, 4 mil cada hit. E ele deixa com fogo, né? Esse é a troca mais. É. É, na verdade eu nem vi, porque... Opa. Um cavalo de fogo. Ai, o Demonic. Isso mesmo. Caraca, como assim? Caraca. Então, na verdade eu nem vi a criatura pegando fogo, porque ela tá morrendo direto, mas... Vamos ver, ó. Esse aqui vai morrer direto. Deixa eu achar alguém digna de levar uma porrada. Nossa, mas é bonitão, hein, galera? Nossa, tô muito feliz. Deixa aí nos comentários um nome pra ele, gente. Eu acho que eu já falei isso, mas... Não custa reforçar. Com certeza vai ser o meu voador principal agora, né? É. Ó, os Magmasauros ali. Alpha Magmasauro dá pra encarar, hein? Tem até um Rex pela boa aqui, ó. Caraca. Olha lá, gente. Olha só como são as coisas. Um Magmasauro pegando fogo. Quem diria, hein? Nossa. Na verdade, ele é um fogo dark, né? Um fogo maligno aqui. Aham. Que alto branco. Aí, ó. Caraca. Olha os... Muito bom. Bonito, né? Os X são bem bonitos. Bom, gente. Isso, ó. Tá dando 3 mil, 4 mil hits sem upar nada ele. Eu não upei nada. E olha o que eu coloquei já o XP. Vamos upar? Bora. Vamos upar aqui a maioria em dano e um pouco em vida. Deixar ele com 200 mil de vida. Esse é ótimo, 200 mil já, hein? Que nem o meu. Aham. E como é uma criatura que voa, não precisa de tanta vida assim, né? É. Fica mais... Não leva tanto dano. Mas não é? Vamos ver agora. Ó. 5 mil batendo. Bom. 8 mil. Oxi. Depende da criatura. Eu acho que não, hein? É móvel. Deixa eu ver nesses aqui, então. 8 mil tá batendo. Caraca, galera. É muito forte. E ó. Tá ganhando mais nível ainda. Coloquei mais uma poção de XP. E lembrando, gente. O Grifo também tem um ataque de... Rasante, né? Que é bem forte. E eu vou testar agora. Tem. O Rasante dele. Vamos lá. Bora, Dark Grifim. Foi. Vai ser... Ah, é Estego. Peraí. Estego não dá. Aqui, ó. Rex. Uh! 37 mil? Deu, né? Eu achei que ia dar mais, até. Caraca. Caraca. É você aqui? É eu. Ah, que susto. Achei que era o outro que tava aí. Aí sim, hein? Bom, galera. Mas esse foi o vídeo. Já ficou... Nossa, deve estar com uns 35 minutos esse vídeo, velho. Deixa seu like aí se você curtiu. E já vai falando aí qual outra criatura aí que vocês querem ver. Nossa. A dupla Grifim? Não, dá um grito aí. Dupla Grifim, negro. Uh! Caraca. Que top. Esses aqui sim são os Grifins mais tops do servidor. Sim. Muito legal. Então é isso aí. Valeu, grande Andrew. Até a próxima aí. É. Valeu. Falou, galera. Fui. Falou. Falou. Falou.